Será que eu consigo passar no meio desses dois pedidos? Não Ads! Jesus, meu abenço! Ó, 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 ó! Não! O que é o Henrique? O que é o Henrique? O que é o Henrique? Nossa, eu tô na escola e ele tá ali. Peraí, tio, rapidinho. Esquenta vocês, vai tomar um... Tem um tanque. Ali, tô vendo... Ah, ele atirou em mim! Ou com uma... Não, com uma... Não pode ser um tanque. O tanque não atira que nem peixe. Ah, eu tô... Alguma coisa tirou em mim. Alguma coisa tirou em mim. Sabe que eu tô na escola. Sabe que eu tô na escola. Tá ouvindo, Felipe? Não. Eu tô ouvindo um... Bem baixo. Por Jesus, não quebra a perna. Boa, caroto. Boa, caroto. Ó o player que atirou em mim aqui. Ó aqui. Morre! Morreu! Morreu! Matei, matei. Matei e morreu. Matei e morreu. Matei e morreu. Nossa, e... Nossa, e tem um monte de coisa. Cooked Infected Meat. Ah, Cooked Infected Meat é de zombie. Ah, vá. Eu não ouço mais o tanque. Você tá ouvindo? Ele deu uma... Ele deu uma Backpack King. Deve ser tipo o Coyote. Sim. Ah, voltei a ouvir o tanque. Voltei a ouvir o tanque. Ah, meu. Ah, ele passou... Ah, um outro player. Um outro player. Nossa. Um outro player. Um tanque! Tchau pra vocês. Tchau. Cansei da brincadeira. Tem um... Tem um... Não, tem um player e um tanque querem me pegar. Ai, ai, ai. Ó o tanque ali. Ó o tanque ali. Se ele me vier aqui, eu acho que eu morro. Ele não tá me vendo. Ainda bem. Nenhum... Nenhum possível player. Sumiu! Sumiu! Ah! Ele tá na frente do mercado. Na frente do mercado. Na frente do mercado. Agora tá andando. Andou. Não, ele só tá manobrando. Você tá no mercado? Não. Tô numa montanha de pinóculos. Tô num fudido. Nossa. Não, ele tá manobrando. Não, vem ele ali. Vai quebrar a cerca. Não, vem aonde eu tô. O tanque bom. Ele tá faltando. Ele só deu uma montadinha de susto, eu acho. Cadê? Puta, perdi. Na frente do Fire Station. Segundo Fire Station. Ah, tá. Tá, Ciclo. Eu tô tossindo. Você é esse aqui embaixo? Ah, um player saiu. Um player saiu. Um player saiu. Um player saiu. E então na segunda Fire Station. Vai lá e mata ele. Na segunda Fire Station. Um player. Mas nem fudendo. Por quê? Um tanque. Eu tô com uma enxerga. Entra por trás. Ele tá subindo os andares. Ele tá subindo os andares. Você tem uma enxerga? Melhor ainda. Um tiro mata. O player saiu de novo do tanque. Eu não sei o que eles querem fazer. Olha o tanque. Caralho. O que eles querem fazer? Vem na porra. Tá. É, tá ali. Tá ali o tanque. Livro, cadê o seu? Eu tô no bagulho de energia. Você já tá nele? É. Já tô atrás. Tô indo aí. Peraí que eu vou ver onde o tanque tá. Cara, eu não vou ficar aqui. Nossa, mano. Peraí que eu tô tossindo, velho. Eu vou precisar de... O do Gabriel acho que tinha antibiótico. Sim. Nossa, mano. Peraí que eu tô voltando, velho. Não, é padulho normal, cara. Se eles forem voltando, eu fio. Vai, faz um tanto, Felipe. É o seguinte. Nós vamos entrar no Fire Station. O plano. Um vai pela frente, um vai por trás. Vou por... Não sei. O frente que você tem um em Chester. Tem ninguém. Fica com o Santaris. Ele tá chegando. Ô, barulho. Entra na torre. Entra aqui na torre. Fudeu. 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 Ele tá vindo mesmo? Tô deitado. Oi, Félix. Calma. Calma. Deita, deita, deita no lugar. Tô chegando. Deita, 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 deita. Não, aí, não, caralho. Vai lá pra frente, Libra. Quer que eu vigio lá de cima? Se quiser que eu vigio, tá. Você vai. Eu vigio. Vai, cada um no andar. Eu vou ficar no segundo. Tá. Tá muito alto. Vai no terceiro. Vai no terceiro. Pera aí que eu tô vendo aqui em terceira pessoa. Acho que ele foi pra... Tá. Xerno. Não. Zumbi acarado. Troca. Se agrou? Não. Quem é cara? Chico, você tá aqui. Caralho. Todo mundo no terceiro do andar. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Caralho. Caralho.